Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou hoje em Paris do Seminário Brasil-França, Desafios e Oportunidades de uma Parceria Estratégica. Durante o encontro, a presidenta destacou a importância da relação entre os dois países e afirmou que ainda há espaço para crescer. Daí a importância de nós reforçarmos e ampliarmos a parceria entre nós, em todas as dimensões. Mas hoje aqui eu queria falar praticamente e particularmente da dimensão econômica. Nós sabemos que o nosso, nós temos uma relação, um intercâmbio comercial bastante significativo, porque ele cresceu 40% de 2007 até 2011. Mas nós devemos também olhar que ele é um desempenho, ele tem um desempenho, não muito significativo, considerando todo o potencial que tem entre as nossas duas grandes economias. E isso significa não só aumentar a nossa relação, mas reequilibrá-la, reduzindo o déficit e também buscando uma maior diversificação da nossa pauta de exportações. A presidenta também afirmou que o Brasil está fazendo a sua parte para contribuir com o crescimento mundial, adotando, por exemplo, políticas de estímulo à competitividade para acelerar a atividade econômica. Dilma Rousseff disse ainda que o corte de gastos não pode ser visto como uma medida de combate à crise. Nós sabemos que o corte de gastos, a política monetária exclusiva e a retirada de direitos, elas não podem e não devem ser as respostas para a crise. Até porque não resolvem as questões da dívida bancária e da dívida soberana. E muitas vezes, como até o próprio Fundo Monetário reconheceu, a austeridade por si só provoca mais recessão, mais desemprego. E esse é um reconhecimento importante, porque nas duas décadas que nós tivemos um ajuste fiscal fortíssimo, ninguém reconhecia que nós não estávamos indo para lugar nenhum quando aumentava a desigualdade, o desemprego e a falta de esperança nos países da América Latina, em especial no Brasil. A presidenta destacou o modelo de desenvolvimento brasileiro, que segundo ela é baseado na retomada do crescimento a partir da distribuição de renda. Dilma Rousseff disse que o Brasil se tornou um mercado atrativo para os investidores estrangeiros. Porque o centro do nosso modelo de desenvolvimento é que nós tenhamos podido retomar o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, distribuindo renda e garantindo equilíbrio macroeconômico. A nossa inflação está sob controle. A nossa dívida pública é 35%. A nossa dívida pública é 35% do PIB. E as nossas reservas cambiais são de 378 bilhões de dólares. Essa redução da vulnerabilidade externa e o crescimento do mercado interno ajudam a explicar a atração exercida que o Brasil exerce sobre o investimento estrangeiro. O investimento direto externo no Brasil atingiu, em 2011, 66,7 bilhões de dólares. E, até setembro deste ano, nós estamos com 63,8 bilhões de dólares. Hoje, nós somos credores globais. Nós, que em 2002, tínhamos as nossas reservas baseadas no empréstimo que o Fundo Monetário nos fazia. Agora, nós emprestamos para o Fundo Monetário. E a presidenta disse também que uma das metas do governo brasileiro é atrair investimentos privados, principalmente para o setor de transportes. Queremos construir um ambiente extremamente seguro e amigável para o investimento privado. achamos que tanto o investimento privado de por si e também parcerias públicas e privadas, elas são essenciais para resolver os gargalos na nossa logística. Eu estive, antes de chegar aqui, com a União Internacional de Ferrovias. O Brasil será o país, um dos países, eu acredito que, além da China, seremos um dos países que mais terão de investir em ferrovia. Nós somos um país continental, nós não podemos nos dar o luxo de transportar tudo por rodovias e temos de fazer uma integração muito produtiva dos nossos modais, não só o modal ferroviário, como o aquaviário, o rodoviário e o aeroviário. E, sobretudo, temos de ter uma imensa atenção, uma imensa dedicação com os nossos portos. Reduzir os gargalos é uma forma de dizer que nós queremos tornar mais eficiente na atividade produtiva toda a estrutura de distribuição de produtos. Ao longo da programação, com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à França. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.